E aí Fala aí pessoal, beleza? Sinks aqui novamente, hoje trazendo pra vocês a nova série do canal A nova série vai ser Devil May Cry Pra você que conhece o canal e sabe das séries que tem no canal Essa aqui vai ser mais uma então que eu vou jogar com vocês do começo ao fim Porque aqui começa, aqui termina E você que é novo no canal, conheça mais o canal Se puder, se inscreva e assista a todos os vídeos junto com a gente aí do começo ao fim, beleza? Então bora lá galera Então galera, aqui no menu principal temos novo jogo, missões secretas Treino pra você treinar seus combos Alguns extras como a arte do game Algumas opções também E aqui a Xbox Live pra você comprar coisas extras para o seu jogo, beleza? Aqui no menu, opções, vou ativar as legendas Lembrando que esse jogo tá em português do Brasil As legendas, então é bem legal Vai dar pra todo mundo acompanhar Sem mais delongas, vamos começar a nova série no canal Que vai ser Devil May Cry Tomara que vocês gostem aí bastante Não esqueçam de comentar bastante, beleza galera? Bora lá! Sim, por fim de trading Friday Não, você não pode ter mais tempo Você conhece os termos, você conhece as consequências Não, isso não é um afetão Isso é um direto Se você falha de concordar A colapia da economia vai estar na sua cabeça I will make sure that you are stripped of power Shamed And hated Is that clear enough for you? Well Friday it is then You have a good night Mr. President So Did you get it, my darling? Over a trillion Oh Soon I will own everything worth owning I will control the world through debt I have absolute power The world is at last Your bitch As am I Nothing left But you grab it by the hair Bend it over and What's the matter? What? What's the matter? A loose end A loose end? What? The son of the traitor Sparta Dante Him He's still out there The hunters will find him They found Sparta and his whore And when they do I Will rip open his chest with my bare hands And feast on his beating heart Can't stay awake Burning high I can't breathe This poison air filled with lies I can't see What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake Nothing left To spread my life Is in a thousand pieces Million reasons Why should I keep myself awake? Hard to define Hard to define It always is It's hard to scream With your throat full of glass I cannot help It can't decline It's always better Down the line I'm in the wrong And I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake Burning high I can't breathe This poison air filled with lies I can't see What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake To me To me To me A CIDADE NO BRASIL 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 ORB VERMELHA INIMIGOS MORTOS NIBEROM ORBES VERMELHAS QUE PODEM SER GASTAS NA LOJA DE ITENS INCONSUMÍVEIS ATUALIZAÇÕES DE ENERGIA E MUITO MAIS Então tá né Bom galera Então voltando O Dante está muito diferente Isso aqui seria um reboot da série Não uma continuação né Então vamos conhecer um pouco mais Dele antes né Mas isso não é uma continuação Então não é Devil May Cry 5 né Esse aqui tá sendo Feito pela Ninja Theory Opa Olha a Ebony lá Ebano aliás Nem lembro Acho que é Ebano e Marfim No escape To the fate Vamos lá galera então Opa Como que será que corre mais rápido né Eu já joguei ele um pouco galera Não cheguei a terminar mas Joguei acho que até a segunda missão Então vou tá fazendo isso aqui Na forma de playthrough Apesar de tá o nome de detonado Porque detonado é o jeito mais fácil né Da galera encontrar De playthrough Muita gente aí não sabe Ah é Ivory Ivory Então eu vou estar jogando com vocês pela primeira vez também beleza Então resumindo galera Esse jogo tá sendo produzido pela primeira vez Fora da Capcom né Tá sendo feito pela Ninja Foi feito pela Ninja Theory Só que com coordenação da Capcom né Nova arma desbloqueada Nova arma desbloqueada Ebony e Ivory Revolvers de alto calibre Capazes de manter altas taxas de fogo contra um único inimigo Embora eles causem dano baixo Ebony e Ivory São úteis para interromper os ataques inimigos fracos Então galera É uma arma estratégica E o metal tá rolando solto de fundo Meu Deus do céu Mais um jogo aí com uma trilha sonora For the last Acho que ultimamente O pessoal tem caprichado muito Nas trilhas dos jogos Pra quem acompanha a série de Forza Horizon Rolando no outro canal Sabe Da trilha sonora que tá lá E é muito bacana né Então vamos pegar esses bichos aqui Esses bebê demônio Com o chifre do demônio E galera Falando em demônio Vocês viram a DC Gonçalves 100 anos mais nova lá cara Que isso Aquilo sim é um demônio Literalmente Então galera A explicação rápida aí Do começo do enredo Aquele homem que nós vimos Logo no começo lá Persuadindo o presidente Parece que ele é o chefão dos demônios E nós Então Fazemos Ou vamos fazer parte De uma ordem Que quer acabar com os demônios Que controlam a cidade né Então O Dante agora é meio Anjo Meio demônio Então ele tem Superpoderes E é o que ameaça Então o império Daquele senhor Que eu não sei o nome Então galera Vamos lá então Junto comigo aí Nessa série de Devil May Cry Vai ser o primeiro jogo Da série Devil May Cry Que eu vou Do começo ao fim Os outros eu não cheguei a terminar Mas tô nubando muito Tô mais prestando atenção Que eu tô comentando Do que jogando Não é mais Eu espero que vocês entendam Mas Vocês podem ver galera Quando a gente enfrenta Os demônios A cidade vira uma paródia Dela mesmo Num estilo muito doido Cara Com as cores Bem fortes E eu achei isso Muito da hora Ficou muito bonito Lembrando vocês Galera Que esse vídeo Vai estar disponível Em 1080p Você que pode Deixar carregando Enquanto vai pegar O seu lanchinho Deixa aí carregando Assista em 1080p Que vale muito a pena Meu nome é Cat Eu não sou um demônio Eu ainda estou no real Você está em limbo É o limbo 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 Eu sou um médium Um psíquico Eu posso Faze into limbo E comunicar com você Eu posso te ver Parar com você Mas eu não estou Em limbo Com você E se eu tirar o trângulo Eu morro Eu vou riscar Minha vida Aqui por você Eu quero ajudar Eu não preciso Deixar sua ajuda O Hunter Ele te levou Em limbo Eu posso te levar Eu já estive aqui Antes de saber Como sair Você liga Qualquer coisa Que o demônio Que te levou Você não quer lutar O Hunter Ele não é O demônio Segue-me Agora Sim Muito gatinha Ela essa Cat É uma Cat Bom galera Lembrando Se você quer saber Mais detalhes Dos jogos Desse jogo Em específico No dia de jogo Novo Do meu amigo Heitor Games Que ele vai estar Postando também As primeiras impressões Dele Ele sempre traz Muitos detalhes Assim Que as vezes Fica corrido Para eu passar Aqui para vocês Então se vocês Quiserem ver Um pouco mais De detalhes Assim Logo de começo Do jogo Entre menus Story Etc Eu recomendo Fortemente O vídeo dele Eu vou deixar O link Na descrição Se eu esquecer Por favor Me lembra Que eu sou muito Esquecido Com essas coisas Sempre falo Isso nos vídeos Mas Então Vejam lá Com mais detalhes Aqui Vocês voltam Depois Para acompanhar A série Do começo Ao fim Galera Lembrando Que aqui Começa Aqui Termina Beleza Então vocês Podem ter certeza Que esse jogo Vai estar completo No canal Em breve Vou tentar postar O mais rápido possível Para você Poder acompanhar Direto Para você Que tem dificuldade Em alguma parte Ou você Que simplesmente Quer assistir O vídeo Como Para conhecer a história Não está afim De comprar o jogo Ou não tem condições No momento Então é isso aí galera É um Prazer realmente Fazer isso para vocês Acompanhar Começar o jogo Assim Do começo E até o fim Com os comentários De vocês Acho isso Muito bacana Espero que vocês Curtam mais Essa série Dentre várias Que já tem disponível No canal E espero que vocês Possam me ajudar Também Dando dicas Sugestões E críticas Construtivas Beleza galera Pontos de atualização Recebido Matar os inimigos E coletar obras Brancas Enche a barra De atualização De Dante Pontos de atualização Recebido Quando a barra Está cheia Dante recebe Um ponto de atualização Que pode ser usado Na loja De desbloqueio Novos momentos E habilidades Pontos de atualização Recebido Loja pode ser acessada A partir das Estátuas Da divindade Durante as missões Ou na tela Inicial da missão Bom galera Não vai ser sempre Que eu vou ler Vai ser mais Os primeiros Então E o metal Está rolando No limbo Limboso Falando em limbo Cara Eu estou para terminar A última parte Dele Do jogo mesmo E penso em trazer O jogo inteirinho Cara Do começo ao fim Num vídeo só Só que sem comentários Porque ali O jogo não tem Comentar Para sentir Realmente Então Em breve Vocês vão ver Limbo Limboso No canal E pretendo fazer A mesma coisa Com Journey Novo item Encontrado Orbe dourada Pode ser usado Após a morte Para ressuscitar Dante Orbe dourada Na loja De itens Bom Então Então isso aqui É tipo um revive Galera Carrossel Embarca Nesse carrossel O que é isso Para usar Estátua da divindade Então é aqui Que a gente vai mexer Nas paradinhas sinistras Melhorias Habilidades Salto Evadir Enemy Step No ar Repetindo Perto do inimigo Aliás Salto sobre inimigo Estiver no ar Fazendo isso Redefine Habilidades Aéreas Como salto duplo E planar Nossa cara Tem coisa demais Esse jogo Meu Deus Vai ser foda Aumento de dano Interessante Acho que eu já vou Pôr esse aqui Para já aumentar O dano Logo de começo Depois vocês vão me dando Dicas aí Do que vocês acham melhor Quais combinações melhores Disponíveis Para a gente estar fazendo Beleza? Conta aí Seu comentário Is that my coat? How did it get up there? Sweet Breaking news We go live To our eye in the sky Steve I can't believe What I'm seeing Vocês viram galera O que o pessoal Consegue ver E o que realmente Está acontecendo Parece até aquelas Imagens engraçadas Assim O que os pessoas Pensam Como tal pessoa Vê E como realmente é Galera Vê a cidade normal E só vê Uma roda gigante Girando do nada Sem entender nada Mas para a gente A gente sabe Realmente o que está acontecendo Aqui na nossa Realidade paralela Chamada Limbo Eu tenho que começar A variar um pouquinho Mais os combos Aqui Olha lá Os arcades Galera Olha o que está rolando Ali Street Fighter Toma 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 Cara Estou doido Para matar Esse bicho Opa Então RB Para a gente Desviar Para a direita Opa Entrei aqui Sem querer Vai estar valendo Cara Curti muito As cores do jogo Não sei vocês Acho que eu nem vou mexer No Color Corrector Só para ver Como fica Nossa O que é isso Isso me lembra Algum jogo Ai meu Deus Ele não corre Mais que isso A lata de lixo Deu uma amassada Olha o espelho Não sou tão feio Assim não Caraca Que massa Velho Nossa Ai Que coisa Bizarra Me dê Ober vermelha Seus putos Aranha Maldita Muito massa Cara Essa realidade Paralela Curti muito Ih mano Não dá para a gente Liberar isso aqui A gente vai É o Beater É o Beater Para abrir Aquilo lá Que é a espada Demônio Demônio Aqui Essas aranhas Me dê Orbe vermelha Vai Não há Chaves De cobre Suficiente Sabe que chaves Do SBT serve Que merda Não dei dislike Por causa disso Beleza Desculpa Sério Vai lá Caramba Não estou achando Um local aqui Primeira vez Eu estava jogando Conversando no Skype Ao mesmo tempo Só para testar o jogo Que eu tive ele Em mãos Mas Agora eu não lembro Para onde tem que ir Cadê aquele negócio Igual do Resident Evil Para a gente Opa Eita Que isso Cara Coisa bizarra Me dê Orbe vermelha Bom que as munições É infinitas A gente atirar à vontade Bom Não é aqui também Não Eu pulo Para atirar Como é que eu não gostei Acho que eu vou ter que mudar Os comandos Acho que eu não vou mudar Não Se não Quando alguém falar Também Eu vou confundir Porque o botão Que eu mais uso Sei lá Para Hacking Slash Golpe leve Seria o X Equivalente ao quadrado E é bem onde atira Então meio que inconscientemente Eu já vou apertando No X Bom 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 Stop Não 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 Nem sei se é assim Bom Ele com o jaco Aqui ficou bem mais da hora Eita Nós O que vocês querem Aqui Tomem Tomem Recebam Lembrando que Ele não tem defesa Então é tudo na base Do dash Para escapar Nossa Isso aqui Eu vesguei Legal Lembrando que O LB também Dá um dash Uhul Brincadeira Sacanagem Um milhão de anos Vai ficar assim Depois Que sátira Zoada Deixa o Bam Vou Um milhão de anos Um milhão de anos Tem um rip Ao frente Um O que? Eu vou levar você para o mundo real Vamos voltar para o hunter Não, eu não vou usar, não. Caraca, velho, tá tudo desmoronando. Tem umas almas, ó. Eu ia falar almas, mas são as pessoas, cara. Tipo, as que estão no mundo real, velho. E, tipo, elas estão correndo também, porque tá tudo sendo fodido lá na vida real, né, cara? Não só aqui no Limbo Limboso. Goodbye. Trap! Ih, isso é trap, Bino. Isso é trap, Bino. Ok, então. Vamos lutar. Dante, espere! Está funcionando. Você pode lutar agora. Não será fácil. Hunter vs Hunter. Então, bora lá, galera. Ele é... Prova de balas, mas vamos dar uns tiros só pra atrasar ele. Ai, caraca. Ataca no espaço. Tá, ok. Obrigado pela dica. Ai, caraca. Toma na cara. Receba. Receba. Essa cara feia. Vou arrumar... Algo da e pé de balas. Na base da espadada, velho. Não é? Não é? Não é? Nossa, mano. Caraca. Tô... Rápido. Nossa senhora, eu estou metralhando o dedo aqui. Ele vai quebrar, vai pegar fogo. O famoso jogo esmaga botão, né? Volta pra cá, rapaz. É isso. Está funcionando. Eu sou o Dr. Ray, cirurgião plástico. Prazer. Então vamos dar uma esticadinha aqui, outra ali. Está pronto. Game over. Son of Sparta. Son of who? You are Kratos. You are dead. Just like your whole mother. Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. Hehehe. My mother. I barely remember her. I don't know my mother. I don't know my mother. I don't know your mother. I don't know you were drunk Johnny. Eu tenho америкası grandson. Eu não sei. Eu nunca 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 sei. Você está bem, Dante? Como você conhece meu nome? Meu cego conhece você. Ele quer nos conhecê-lo. Por favor, eu ajudei você lá. Eu não pedi para sua ajuda. Nós sabemos tudo sobre você, Dante. Eu estou com uma organização chamada The Order. Você ouviu isso? Tem algo que fazer com aquele mestre no net. É meu cego. Maravilhoso. Eu posso esperar. Nós estamos recebendo um ataque terrorista que aconteceu em Bellevue Pier, na cidade da cidade. Os policiais estão pedindo para o público permanecer vigilante. Mais um ataque terrorista pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, e quando você mais espera. Nós temos o seu sentimento, filho de Esparta. Agora é apenas um tempo. Bom, galera, terminamos então a primeira missão de David May Cry. Espero que vocês tenham gostado, então, deste vídeo, galera. É... Então, na próxima vez que nos vemos, eu espero vocês lá no episódio 2, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui. Obrigado por assistir mais um vídeo. E se você quiser acompanhar mais séries, é só clicar aí no nome da série que você quiser, que você vai ser redirecionado para uma lista de reprodução e poderá ver todos os vídeos. E também não esqueça de se inscrever no botão inscreva-se ali embaixo. E também, se você quiser ver um vídeo aleatório, é só clicar aí no vídeo que está rolando na tela neste momento. Obrigado e não esqueça aí de clicar em gostei se você gostou do vídeo. Beleza? Fui, galera. Valeu! E aí